A Chevrolet apresenta Sua linha de raciocínio Uma linha estudada para agradar os consumidores mais exigentes. Uma linha projetada e desenvolvida com a mais alta tecnologia. Uma linha que revela ideias e novidades, frutos da reflexão sobre a arte de se produzir os melhores automóveis. Essa é a linha 96 da General Motors. Uma verdadeira linha de raciocínio. O sucesso de Corsa continua em 96. A família da Chevrolet que mais lançou modelos em 95 continua andando na frente. Em sua versão popular, tanto o Corsa Wind como o Wind Super agora estão ainda mais equipados. Com mais vantagens para o consumidor. E com mais argumentos de venda. As versões Wind e Wind Super continuam com todos os seus atributos que fizeram sucesso nos modelos anteriores. O Wind Super se diferencia por conter diversos itens de conforto e esportividade. E agora, tanto o Wind como o Wind Super estão incorporando mais dois itens em sua linha básica. Ventilador e desembaçador com ar quente. E um novo acabamento interior na cor cinza montana. O Corsa GL 1.4, em suas versões 2 e 4 portas, também traz muitas novidades na linha 96. Ventilador e desembaçador com ar quente. Desembaçador traseiro. Vidros coloridos. Iluminação no porta-luvas e no porta-malas. Espelho na sombreira do passageiro. E também o novo interior na cor cinza montana. Por fim. 96, o ano de consolidação da picape Corsa. Jovem, dinâmica, moderna e com a capacidade de carga ideal. A picape Corsa GL se destaca no mercado porque trouxe para o mundo dos utilitários todas as inovações tecnológicas e de conforto de um carro de passeio como o Corsa. E o Corsa GSI está vindo de fábrica com teto solar em 96. Nada bate esses pequenos notáveis. Ômega e Suprema. Em 96, ainda mais absolutos em estilo e classe. O ômega sedã e a Suprema continuarão em 96 como os grandes destaques de suas categorias. Agora, somente com modelos movidos a gasolina. As versões GLS e CD com motor PowerTek 4.1 são absolutamente incomparáveis quando falamos em desempenho. E seu interior e porta-malas são incomparáveis quando falamos em conforto e espaço. Agora, o ômega e a Suprema possuem como item de linha as lanternas traseiras FUNE e a coluna de direção regulável na versão GLS. Ômega e Suprema 96. É difícil competir com tanta qualidade. Astra GLS e Astra Web. Importados que fazem parte da família General Motors. Importados que fazem parte do dia a dia de cada vez mais brasileiros. Em 96, mostrando ainda mais que o que importa é o sucesso. Cadete e Ipanema 96. Preparados para surpreender. Agora, com suas linhas redesenhadas, o Cadete e a Ipanema 96 se preparam para aumentar ainda mais sua participação no mercado. Cadete e Ipanema GL. Agora, com novos para-choques pintados na cor do veículo. Novos emblemas. Novas molduras laterais. Novos indicadores de direção na cor cristal e lanternas traseiras FUNE. E nova grade. Além de todas essas mudanças externas, o Cadete e a Ipanema GL 96 trazem como itens de linha diversos artigos que antes eram opcionais. Como um ventilador e desembaçador com ar quente. A preparação para som com antena manual. O lavador e o limpador do vidro traseiro. O desembaçador do vidro traseiro. E os vidros coloridos e para-brisa laminado degradê. Isso tudo sem falar nos novos tecidos, no volante de direção e no posicionamento das luzes de cortesia, que também são novos e melhores. E o Cadete GL incorpora também janelas laterais traseiras basculantes em todas as suas versões. A linha Cadete se completa com o Cadete Sport. Cheio de novidades. Você não perde por esperar. Linha de picapes full size série 20. As maiores e melhores da Chevrolet. Em 96, a linha de picapes série 20 está mais agressiva. Agora, conta com a incorporação do motor 4.1 MPFI gasolina com 138 cavalos nas versões de chassi curto. Mais potência e estilo para o consumidor. A linha 96 está com nova grade do radiador e novas baixas adesivas. E todas as versões contam com o sistema Positraction e desembaçador com ar quente. Os modelos Deluge possuem ainda uma nova cobertura dos espelhos retrovisores, agora na cor cinza. Travas, espelhos e vidros elétricos, rodão com pneu largo e coluna de direção regulável. A linha 96 de picapes série 20, rodando forte, levando carga e andando na frente. Vectra, um modelo que em si já é uma inovação. Afinal, o Vectra nasceu completo. Seu sucesso nas cidades e estradas do Brasil só comprova sua eficiência, estilo, conforto e qualidade. Nas versões GLS, CD e GSI, o Vectra continuará em 96, trilhando suave pela mesma rota que o consagrou em 95. Como novidade para 96, teremos suas novas cores. Os outros itens não foram alterados. Afinal, é impossível melhorar o que já é simplesmente perfeito. Trafic, em 96, transportando ainda melhor. A Trafic agora conta com direção hidráulica de série nos modelos com chassi longo. Está com novo interior. E aumentou sua capacidade de carga. Trafic 96, uma solução ainda melhor. Monza, tradição e liderança de muitos anos que não pode ser ignorada. Em sua nova linha, o Monza surge apenas em sua versão 4 cordas. Estilo e conforto para o consumidor. Em sua versão GLS, a mais completa, o Monza está incorporando também vários itens. Monza 96, o estilo de quem fez estilo e de quem faz estilo. S10, eleita a picape do ano pela revista Auto Esporte. Tudo o que faltava para completar a linha Chevrolet 96. A S10 completa seu primeiro ano de vida mostrando que veio para ficar e inovar. Além de todos os seus itens básicos que fizeram sucesso no ano de seu lançamento, A S10 entra em 96, trazendo novidades. A começar por seu motor. 2.5 Diesel Turbo Maxim HST. O sistema Pose Traction. E itens como rodas de alumínio com pneus mais largos em sua versão de luxo. Sempre vale lembrar que a S10 é a única picape compacta que foi desenvolvida para as condições do solo e das estradas brasileiras. E que isso faz a diferença. E a linha de picapes S10 está vindo aí com mais novidades. Aguarde! Mas a linha S10 ainda tem mais. Essa é a Blazer. Um conceito de veículo que com certeza irá cair rapidamente no gosto do consumidor brasileiro. A Blazer entra em um segmento em que não enfrenta a concorrência de nenhum veículo brasileiro. E o sucesso que os importados na mesma linha fizeram já deixa antever a glória que aguarda a Blazer. Porque além de espaço, conforto e estilo, a Blazer traz consigo as facilidades da assistência técnica em todo o Brasil e o Chevrolet Road Service. A Blazer traz também o mais importante. A marca Chevrolet. Agora você já conhece a linha Chevrolet 96. Uma linha que está inovando, como você pode conferir em cada um dos seus modelos. É por isso que dizem que a Chevrolet está sempre andando na venda. Mas é claro que as inovações não ficam só por aqui. A linha 96 está simplificando de forma radical os grupos de opcionais para cada modelo. Além de estar introduzindo novas cores em praticamente todos os seus modelos. Isso significa mais facilidades na hora de vender e mais vantagens na hora de comprar. E como não poderia deixar de ser, 96 será ainda um ano de grandes surpresas. Novidades arrebatadoras estão chegando cada vez mais próximo. Você não perde por esperar. Porque esta é a nossa linha de raciocínio. Andar na frente. E com qualidade sempre.